Êxodo capítulo 38, versículo 1 ao versículo 8 O altar do holocausto Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de cinco côvados era o seu comprimento e de cinco côvados a sua largura, quadrado, e de três côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus quatro cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás e as bacias, e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede na sua cercadura de baixo até ao meio dele, e fundiu quatro argolas às quatro extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar para levá-lo com eles, felo, oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Repetindo, fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Êxodo 38, versículo 1 ou versículo 8, o altar do holocausto. Bye bye.